Olá Jogar na Alta, sou Carlos Alberto Vira e estou aqui para mais um Papo com o Beto no Jogada 10 e eu vou comentar para vocês como é que foi a performance dos garotos do Fluminense na derrota para o Resende por 2x1 na estreia do Tricolor na Taça Guanabara. Vamos lá? Pessoal, a estreia foi muito boa. O Fluminense entrou com um time de garotos, praticamente sub-20, tinha até sub-17 entrando durante a partida e o Fluminense fez um jogo muito bom com o Resende. O Resende tem uma equipe jovem também, tem os seus experientes, mas é uma equipe mais jovem. É mais jovem do que a portuguesa que venceu o Vasco da Gama, sub-20 do Vasco, na estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Mas vamos para o Fluminense. O Fluminense fez uma partida muito consistente. Eu gostei muito do Miguel enquanto esteve em campo, ele saiu ainda no primeiro tempo machucado. O Gabriel fez uma partida excelente. O lateral esquerdo raia muito bem. Então eu considero que talvez tirando um pouco o Samuel, o atacante que ficou um pouco preso ali, não se entendendo muito bem com o John Kennedy, que teve uma atuação só regular o Samuel, os outros jogadores não andaram bem. E o Fluminense foi absolutamente prejudicado. Teve um pênalti numa grande jogada de todo bem trabalhada pelo time do Fluminense, que acabou chegando a bola até o Miguel. O Miguel sofreu um pênalti do goleiro Jefferson, um goleiro muito bom do Rezende, que deveria ter sido inclusive expulso. E o juiz não marcou o pênalti. A falta do VAR no Campeonato Carioca foi muito prejudicial para o Fluminense. Agora o pior de tudo foi o gol que foi anulado. Uma cobrança de lateral. O Caio cabeceou e a bola morreu dentro do gol. O Caio estava completamente atrás da linha dos zagueiros na cobrança de falta. Pelo menos três zagueiros, dez defensores do Rezende, mais o goleiro. E o Bandeirinha acabou marcando impedimento. Se tivesse o VAR, esse gol seria validado. O Fluminense acabou prejudicado, mas dominou o primeiro tempo inteiro. Não chutou tantas bolas ao gol, é verdade. Mas teve um domínio. E quando o Miguel saiu e entrou o Caio, que é considerado o melhor jogador sub-17 do mundo, ele entrou muito bem. Na primeira partida poderia sentir o peso, nada disso. Fez jogadas pela direita, bons lances. Saiu do primeiro tempo assim com moral elevado. E voltou no segundo tempo com moral mais elevada ainda, porque ele fez uma grande jogada dando uma bola para o André e o André estoura no travessão. Quase que o Fluminense chegou ao gol. Como eu estava falando, o Samuel não estava funcionando muito bem. Então o treinador Ailton, que é o treinador do time sub-20, né? O Rogério Machado ficou na arca e marcada ali na partida. O Ailton colocou o Alexandre. No segundo toque ele fez o gol do Fluminense. Na verdade ele recebeu um primeiro toque pela direita, cruzou, a bola foi atravessada. Isso aos 31 minutos já do segundo tempo. O Raí, que é um ótimo lateral esquerdo, ele fez um cruzamento. E o Alexandre entrou muito bem, fez de cabeça o Fluminense 1x0. Parecia que estava feita a justiça no placar. Só que teve um erro na defesa. O Frazão, que é um dos mais experientes do time, se atrapalhou todo com seu companheiro desagado. Não é uma bola, acabou sobrando um lance meio fantasma para o Kaique. O time do Rezende também tem o Kaique. Que tinha entrado, ele foi e empatou a partida. E a partida encaminhava para o empate com o Fluminense melhor. E aí no último ataque o Rezende venceu por 2x1. Mas o que tem que considerar é o seguinte. A garotada mandou muito bem. Essa garotada tem muito futuro. Eu considero que, tirando o Samuel e o lateral direito Daniel, que fizeram uma partida apenas mediana, os outros jogadores mandaram muito bem. Esse time do Fluminense tem muito futuro.